E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui pro meu canal. Não estranhem, talvez um pouquinho de eco aqui, porque eu estou aqui no meu escritório. Na realidade é a cozinha aqui de casa. Ali tá a cozinha aqui do meu lado e aqui está a sala. A gente, nós ainda não montamos um home office, mas o que que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Eu vim aqui com essa roupa hoje gravar um vídeo que eu nunca gravei no meu canal. Eu acho que eu nunca gravei. Eu já reagi, acho, a vídeos engraçados, mas eu nunca fiz um react de algum vídeo. E é uma coisa fácil de fazer, todo youtuber já fez ou faz. E é legal porque você acaba gerando visualização em cima do vídeo dos outros, não é verdade? Eu não assisti o clipe ainda. Eu estou sendo bem franco com vocês, eu vim até aqui, sem roteiro. Eu vim aqui do jeito que eu estou aqui, estou aqui em casa aqui, entendeu? Tem umas coisas pra fazer aqui. Deixa eu contar um negócio antes de começar o vídeo. Hoje começou aquele negócio de fazer sua pergunta no Instagram. Rapaz, esse negócio é tenso. Porque o povo manda cada pergunta e são perguntas legais que você quer responder. Então eu fico assim, tipo, mano, eu quero responder isso. Só que é muita pergunta e também é muita gente pra ver as respostas, né? Então se você ficar respondendo muita pergunta, acho que vai acabar saturando e ficando chato, como tudo nas redes sociais. Mas foi bem legal, então eu estava fazendo isso agora há pouco. E eu gostaria de fazer algumas perguntas rápidas antes da gente começar esse vídeo, esse react, ok? A primeira pergunta. Você acha que nós devemos mudar o nome do canal pra Jeff? Vocês acham que o nome deve ser esse? Ao invés de canal do Jeff mudar pra Jeff? Ou canal do Jeffão? Comenta aqui embaixo, por favor. É muito importante que vocês respondam isso pra mim, pra eu saber, pra gente mudar o nosso layout aqui do YouTube. Tá bom? A gente tá fazendo algumas modificações. A segunda coisa também, muito, mas muito importante, é o seguinte. A gente tá no relacionamento já há um bom tempo. O quê? Um ano? Três meses? Um dia? Dois? Talvez uns quatro, cinco, oito vídeos? E assim, eu sinto que tá na hora da gente estreitar essa relação, entendeu? Então eu acho que você poderia se inscrever, porque eu não sou palhaço. Eu não sou palhaço de ninguém, tá? Você vem aqui, você assiste o meu vídeo e você não é inscrito. Tá pensando o que aqui é bagunça? Se inscreve aqui, por favor, me ajuda. Se você gosta do meu trabalho, tá esperando o quê? E se você não gosta, tá esperando o quê? Pra jogar só as coisas ruins, pra jogar seus comentários maldosos, pra ficar sabendo da vida dos outros e esquecer de viver a sua. Tá esperando o quê? Bota o seu comentário maldoso aqui, que a gente vai excluir com muito amor, com muito carinho, muita paixão, porque é o que a gente faz aqui com comentários dessa line, ok? Vamos agora para o react do clipe do Nego do Vorel, ok? Uma coisa muito importante para eu falar antes de eu começar esse react, react, reação, antes da gente falar, é que aqui nos Estados Unidos a galera gosta muito da música do Vorel, você, Patinho, meu coração, e tem na versão em espanhol, que eu na realidade já vi em algum lugar alguém falando sobre qual é a original e qual que é a falsa. Eu não sei se a do Nego do Vorel é a original, a falsa não. Digamos assim, uma nova roupagem, não é mesmo? Vamos lá. Nego do Vorel me solta! Eu não assisti, eu não assisti, só para gravar esse vídeo. Vamos lá? Rio de Janeiro. O maluco fazendo um spray, I love o quê? Não deu para ver. Ele é engraçado, né, mano? Meu sapato na... Não, a primeira coisa é o seguinte, o maluco é engraçado, mano. Vamos lá, o Nego do Vorel é engraçado, ele tem um astral muito legal, isso é incontestável. Ah, eu não gosto do Nego do Vorel, o funk é uma merda e tal. Tudo bem, mas o maluco é engraçado, mano. Ah, ele é aquele humor inteligente, stand-up comedy, tem que ter um raciocínio rápido, saber, tá antenado nas atualidades. Não, é aquele humor bobo mesmo, aquele humor idiota, eu acho engraçado. Agora, ele vem com esse salto, né, tá com uma roupa de mulher e tal, cabelo curto, e a galera tá dormindo no chão de dia, tem uns motoboys e tem uma tia na janela lá em cima, se liga a tiazinha na janela, do nada. Olhando em outra, ela tá olhando para o outro lado, o maluco com o megafone, o maluco com o megafone aqui, gritando aqui. Tem uma mina que olhou para a câmera, olha essa mina aqui de cabelinho curto aqui, ó. Não é só ela não, a mina é de rosa ali também, embaixo do Nego do Vorel, dá uma olhada para a câmera. Os maluco de moto estão na migué, né, porque estão de óculos, vamos lá. Vai começar o malefante! Galera dormindo, acordando do nada, óculos bagunçoso. Ó, uma galera. Mano, você sabe de uma coisa que eu acho muito característico, assim, dos clipes no Brasil e que faz muito sucesso aqui fora? Essa coisa de fazer clipe na comunidade, mano, na favela mesmo. Isso é muito da hora, a galera que pira, a galera pirou no clipe da Anitta, e ele fez isso, e a galera geral faz isso, né. A favela tá em alta, e isso é bom, a favela tá em alta pro mundo. Tem uma galera aqui que gosta. E ele grita e tal, mano, vamos lá. Sabe aonde tu dessa, é onde tu devolta, sabe aonde você tá? É no baile da Caicó. Me solta! Bom, a letra da música. A letra da música, você agacha, eu não pensei muita atenção, mas é o funk, né, gente? Uma letra não muito elaborada, é essa coisa de, né, mano, normal, de tipo, não tem letra. É nada com nada e não tem razão, não tem motivo, não tem começo, não tem bem fim. É só que movimento é esse aqui, ó, ó a batida. Ó, e a galera fazendo isso aqui, ó. Ah, detalhe, esse passinho aqui, ó. Bota aí os passinhos gringos fazendo aqui, é uma moda muito frequente aqui em show. Em qualquer música a galera coloca isso. Existem outros passinhos gringos também que a galera faz muito aqui de fora. E ele deu uma, ele pegou essa parada daqui e levou, né, legal, acho interessante. Outra coisa também importante de falar sobre o clipe. Eu já vou falar sobre as polêmicas, tá? Primeiro eu quero assistir o clipe inteiro e dar a minha impressão de quem nunca viu o vídeo. Essa coisa de trazer pessoas fora do padrão também é uma coisa muito legal. Aqui fora a galera faz muito. E no Brasil o pessoal leva isso também bastante. Que é chamar uma pessoa com sobrepeso, chamar uma pessoa gorda pra dançar e tal. Eu acho que isso é legal. E isso traz muita inserção mesmo, entendeu? Traz mais pra realidade, as pessoas se enxergam mais. Não apenas pessoas impecáveis, belíssimas e maravilhosas. Como a gente via um tempo atrás nos clipes. Você precisava ser muito bonito, ter um padrão muito tchan pra você tá. Agora, fica aqui o meu recado. É um clipe engraçado, é um clipe bem humorado. Também tem esse ponto, né? Será que nos clipes mais sérios e tal também tem? A gente precisa pensar nisso daí. Não tô querendo problematizar não, tá gente? É só pra gente pensar mesmo. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. E ele com pirulitinho. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Agora, agora, agora só uma coisa também que eu não entendi. Ele tá com uma roupa de mulher, brinco, óculos, batom, bigode e tal. Um shortinho curto, muito engraçado a roupa dele. Ele é engraçado. Agora, esse povo que tava dormindo de manhã, eles eram o quê? É o povo que saiu no sábado à noite. Mas quem sai de terra, foram num casamento, foram numa formatura? Eles foram no culto, talvez, foram no culto sábado à noite, dormiram, deram umas festas ali na comunidade, dormiram ali, aí acordaram com o negro do borel, no manto já. Tá aí uma dica pra galera do... Da hora, mano, o cabelo do maluco da hora, a roupa colorida da hora, muita cor. Mano, é a galera, a comunidade. Borel! Eita, 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 eita! Me solta porque pode ir lá dentro. Eita, colou um maluco forte. Galera, olha, eu não sei não, viu? Maluco, vou carregatinho, inclusive igual a minha. Maluco fortão, borel. Eita, eita! Me solta, ele xinga, né? Fala, me solta, poxa. Ele fala, me solta, poxa, né? E o maluco tá ali meio cercando ele. Me solta, e o maluco cercando. Meu Deus, o que eu vou falar disso agora? Vou soltar mais um pouquinho Deu um impacto que ele queria causar Esse react aqui e tantos outros que terão E tantas outras pessoas falando sobre isso Não sei, eu acho que o Nego do Borel não é gay Pelo que eu saiba, inclusive ele namora uma mina muito bonita E ele veio do Borel e tal Ele não é gay Eu não sei até que ponto uma pessoa que não é gay Faz um clipe pra chocar, pra atrair a atenção pra você Eu não sei até que ponto isso é legal Eu não sei o que é movimento gay no geral Eu não sei o que eles acharam disso Mas mano, você não é gay Não sei mano, se os caras acharam da hora isso Tipo, não, ele normalizou igual o Lucas Lucco fez Polêmico hein, polêmico, polêmico, polêmico O beijo não foi um beijo à vontade Falando aqui agora gente, como alguém assim ó Eu vou falar pra vocês a real Como alguém que convive no meio artístico Isso pra mim não é novidade nenhuma O ambiente que eu circulo, as pessoas que eu trabalho Tem muito gay Não é novidade nenhuma pra mim Isso aqui não é uma coisa... Ai eu vi, nossa, tô chocado Não, eu vejo isso aqui diariamente Então isso aqui não me choca Então eu vou falar da coisa técnica Eu vou falar do lado artístico Não achei que foi um beijo real assim Ele não transmitiu mesmo Não encarou o personagem não Porque ele é hétero né, óbvio Então achei que em relação ao beijo Ficou uma coisa meio... Não é, não é, não é, não é Nossa, a galera é elasta, hein Ele dá uma... No maluco ali ó Eita Borel Eu fico assistindo esse tipo de clipe assim Esse é o meu meio Apesar do Nego do Borel ser mais televisão Ser mais rádio Ser mais música Mas é o meio artístico A gente pode possivelmente um dia se encontrar em algum lugar Algum evento Eu não sei se eu como artista faria Não sei sinceramente Eu acho que não Eu acho que não, tá Eu tenho idade suficiente pra entender e saber Que essa frase, nunca diga nunca Ela serve pra algumas coisas Mas pra outras não E essa é uma que eu acho que não serve Eu tenho alguns sonhos no meio artístico E eu não sei se eu faria isso Eu acho que não Eu tenho quase certeza que não Mas... Não sei, mano Não sei, não sei, não sei Não é o tipo de coisa Não sei se eu faria Por que que eu tô falando isso? Tipo assim, gente Eu faria uma coisa muito chocante Dentro da minha realidade Do que eu sou Do que tem a ver com a minha personalidade Por exemplo Eu não sou gay Eu não faria algo artístico Chegar no ponto de beijar um homem Pra causar um urdunço Se eu não sou gay, entendeu? Eu faria outra coisa, talvez Com uma outra pauta Que chocaria do mesmo jeito Inclusive eu tenho ideias bem chocantes Pra muita gente Pra várias coisas E um dia eu vou fazer E eu tenho certeza que as pessoas vão tipo Mano, isso aí não era pra você ter feito não Cacheados e cacheadas em alta E aí ele tira a peita, né mano? Uma luz amarela Um lugar bem familiar Pra quem é de quebrada Pra quem já foi em comunidade Pra quem é de quebrada Sabe que ele conseguiu transmitir bem A realidade dentro das comunidades, né? Eu já fui em algumas Sei como é, mano É da hora É legal, é legal Apesar de tudo, mano O guia que é da hora, gente Uma coisa muito importante Eu como alguém que gosta de moda Tenho que falar dos looks, né? Muito look colorido Muita coisa mais puxada pra África também Bastante E o povo negro em evidência Total Muito legal Ver isso aí Retratando a comunidade, né gente? Acho que dá pra lá Letra não gosto É só onde tu senta Então, ó O clip tá quase acabando Colocaram uma iluminaçãozinha ali E tal Gente, eu já participei de alguns clipes Inclusive da Ludmilla 2 Coloca os dois aqui Pra quem quiser assistir Fazer um clipe aí Bem trabalhoso É bastante tempo A iluminação do clipe tá legal A maquiagem tá legal O corpo do Do negro do Borel Tá em Tá em Tá em dia, né? Aí pra galera que é fitness e gosta Tá treinando o menino aí Tem uma mina bonita atrás, hein mano? Olha que mina gata, mano De óculos Cabelo vermelho Tem umas luzes atrás dele e tal Essa luz Fotografia bonita A iluminação bonita O que que eu achei do clipe? Galera Negão Ô, ô, ô Meu amigo Você é negro do Borel Então pode chamar de negão, né mano? A minha família também me chama de pretão Seguinte Eu achei um pouco apelativo Mas eu gosto de você, mano Acho ser um cara engraçado O que que você achou? Comenta aí Se vocês gostaram de react Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso Se inscreva no canal Não esquece de dar like Redes sociais Minha bateria tá acabando Ah, minha loja da Amazon Aqui, ó Por favor Também Pra você ser um colaborador E ajudar a gente aqui no canal Só uma última coisa mesmo aqui É... Tem uma frase do Mano Brown Na música do Racionais Que ele fala o seguinte Por caso de dinheiro e um carro bom Tem mano que rebola E usa até batom Ficadinho Tchau